Olá seguidores da página Lapada Lapada, estamos aqui na rua 14 de fevereiro, bem próximo aqui ao Pardo 69 Seguinte informação que chegou aqui, um senhor caiu de uma moto e veio a falecer Vai vendo as imagens aí, vai vendo as imagens, vai vendo as imagens, que é que vocês vão compartilhando Vai compartilhando aí, um senhor morre, caiu de uma ponte aqui na Vila Guaporé E o estado dele veio a óbito Vai vendo as imagens, vai compartilhando, corpo de bombeiro está ali, polícia militar Já já vai ter entrevista coletiva ali com o capitão Maia É muito triste ver isso, essa situação aqui em Pontes e Lacerda Já já o capitão Maia vai dar entrevista aqui em Pontes e Lacerda Vai vendo as imagens Vários curiosos aqui em Pontes e Lacerda Vários curiosos aqui, entendeu? Vários curiosos É um lamentável, né gente? Vamos ali colher as informações aqui, o corpo de bombeiro É muito triste ver isso aqui em Pontes e Lacerda Capitão Maia está aqui Capitão Maia Vamos ver aqui a fala do capitão Maia Vamos lá, vamos lá, vai Capitão, a princípio, dá para você saber o que aconteceu? Então, segundo informações de terceiros colhidas pela Polícia Militar, Valorância Polícia Militar O motociclista acabou perdendo controle no início da cabeceira da ponte E houve um desequilíbrio e infelizmente chocou no assoalho do corgo, do rio, né? Desse rio aqui e acabou perdendo sua vida, infelizmente a gente checou os sinais digitais, não tem sinais digitais A gente foi acionado via 193 sobre uma vítima que ainda estava, a informação que chegar estava com uma sobrevida Deslocamos o maior gente possível e infelizmente chegamos no local constatamos que já estava em óbito faz algum tempo Então, agora a gente vai aguardar as instituições competentes para fazer os trâmites necessários Capitão, lamentavelmente, mas o acidente já tem a identificação desse senhor, a idade dele, o nome? Então, aí fica a critério das outras instituições para a questão de registro, de ocorrência A gente está focado ainda na vítima, né? Que já perdeu, infelizmente, a sua vida Para a gente fazer a retirada dela Já há outras informações mais detalhadas a outros órgãos, outras instituições da segurança pública Infelizmente, mais um acidente fatal que entra para as restartistas, muito evidentemente É, é a segunda vez, né? Que a primeira vez foi aquela ocorrência complexa Que não foi uma ocorrência muito, muito complexa mesmo, porque esse período noturno, né? E a pessoa estava próximo à lâmina d'água Então, a gente conseguiu realizar o resgate e a retirada e o transporte para o hospital de referência Ainda estava com sobrevida, né? Com vida, a gente não tem o histórico desse paciente para a gente retratar Mas, graças ao grande empenho dos bombeiros unitários A gente destinou duas viaturas aqui E ocorrência envolvendo queda de ponte É uma ocorrência de grande complexidade Então, se depender do corpo de bombeiro, a gente oferece a nossa vida para resgatar uma pessoa Obrigado, capitão Você viu a fala aí do capitão Maia, né? Mais um homem veio a óbito aqui em Ponta de Lacerda Só se for com passagem Só se for com passagem, beleza? Capitão, volta aqui em casa Só se for com passagem Vai vendo as imagens Tá vendo aqui nas imagens Vários curiosos aqui, ó Tá vendo as imagens Mais um senhor morreu, ó Um senhor veio a óbito aqui em Ponta de Lacerda Vai compartilhando Ele caiu de uma moto Ele caiu de uma moto e veio a óbito aqui no município de Ponta de Lacerda Vários curiosos Tá aqui Entendeu? Olha aí Corpo de bombeiro Tá aqui, polícia militar As imprensas tudo aqui registrando O fato É muito triste aqui em Ponta de Lacerda, gente Muito triste Esse acontecimento aqui em Ponta de Lacerda, né? A moto dele aqui, ó Ele caiu da ponte, ó A moto dele aqui Vai compartilhando Vamos chegar no máximo público que puder Ele caiu da ponte e veio a óbito Vários pessoas Tá aqui Vários pessoas Tá aqui Entendeu? Vários pessoas Entendeu? Tá só aguardando a perícia chegar, gente Tá só chegando a perícia chegar Muito triste ver isso aqui em Ponta de Lacerda, gente Muito triste Muito triste mesmo Fato aconteceu aqui em Ponta de Lacerda Polícia Militar Polícia Militar Tá aqui Contendo todo Cuidado aqui Sempre oferecimento da Casa do Milho, né? Agradecendo o nosso patrocínio Casa do Milho Barbearia exclusiva Contabilidade Chama Gás Chama Gás E Serrairia Nunes Mercado Moraes Agradecendo o nosso patrocínio É um morador aqui Falando aqui, né? Cobrando um guarda-mão aqui nessa ponte É, voltando o nosso patrocínio aí Mercado Moraes, né? Borracharia do Marcelinho Né? Borracharia do Marcelinho Né? Pois é, gente O áudio tá saindo bem aí, gente? O áudio tá saindo bem? O áudio tá saindo bem? Pois é, moradinho Motorciclista caiu Na ponte aqui Na Vila Aguaporé Aqui na rua 14 de Fevereiro, né? Bem perto do bar 69 Polícia tá ali Bombeiro É muito triste mesmo, gente Muito triste mesmo Várias Curiosos tá aqui, ó Várias curiosos tá aqui A polícia Eu acho que vai tá contendo as pessoas aqui Pra não Ver Algum acidente, né? Pois é, gente É muito triste mesmo Muito triste mesmo O senhor vai passar pra lá, né? Beleza Beleza Fica pra lá Tá bom? Tá bom? Tá bom? Eu tenho um Pra no máximo Pessoa que puder Entendeu? Vamos compartilhando Vamos compartilhando O pombeiro não quer que fica Não quer que fica ali No meio No meio Entendeu? Capitão Maia ali Passando instruções ali Pra as pessoas Que tá beirando ali Pode correr o risco de cair E aí, né? Já vai dar trabalho Pra guarnição do pombeiro Estamos só aguardando A Politec chegar no local Bastante curioso Bastante curioso Aqui mesmo Capitão Maia ali Vai pedir para os mesmos Se afastarem Capitão Maia Tá pedindo pros pessoal Sair da beira da ponte Né, gente? Pra não acontecer Com outra Tipo Que ninguém caia na ponte Falam que Que deu Aqui, ó Aqui foi no bairro Vila Aguaporé, né? Conhecida Rua 14 de Fevereiro Aqui Entendeu? Perto do bairro Do 69 É triste Lamentável O senhor caiu na ponte E morreu Né? Tá vendo aqui, gente? Aqui tá o Canal diário Bem ali Tá o senhor Não sei se dá pra vocês verem Mas não pode chegar perto Né? Mas não pode chegar perto O bombeiro tá ali Fazendo toda a orientação Manda um abraço aqui pro Mauri Murilo Murilo Silva Helena Né? É Triste muito Lamentável, gente Triste muito Lamentável O senhor caiu da ponte E veio a óbito Aqui no local A gente tá aqui no local Entendeu? Corpo de bombeiro Polícia militar Pessoal, vamos passar, hein? Capitão Maia fazendo Melíssimo trabalho Aqui em Ponte de Lacerda Obrigado, gente Obrigado, tá? Obrigado, tá? Eu não filmo agora Estou só aguardando aqui Para a gente poder filmar ali O fato aconteceu aqui no bairro Vila Aguaporé Na rua 14 de fevereiro O senhor estava passando numa moto E desequilibrou E desequilibrou Aqui E veio cair aqui nessa ponte Entendeu? E veio cair aqui nessa ponte E veio cair aqui nessa ponte Aqui na Policina Luísa É bem aqui no Luísa Aguaporé Aqui na Vila Aguaporé Entendeu? Muito triste, gente Meu Deus E hoje aconteceu um acidente na Vila Matão, né? Hoje aí Por volta da tarde Comecinho da tarde Viu outro acidente também Uma carreta tombou também, né? Uma carreta tombou aí O corpo de bombeiro esteve no local Salvou A vida do mesmo também Né? Muito triste isso Vem acontecendo O número de acidentes Vem aumentando Aqui em Ponte de Lacerda Já já O Capitão Maia Libera nós aqui Vamos ver aqui O corpo de bombeiro Pois é, gente Compartilha a nossa transmissão Polícia ali Está descendo ali No local Polícia está descendo ali No local ali Entendeu? O Capitão Maia Está descendo ali O Capitão Maia Gente, muito triste isso Aqui em Ponte de Lacerda Né? Muito triste isso Muito triste Ele está esperando a chegada Da Politex Aqui no local Está chegando aqui Chegada da Politex Aqui no local Vanessa Vanessa É... Aconteceu um acidente Né? Aqui na Vila Guaporé Aqui na Na ponte da rua 14 de Fevereiro Aqui Sobre um senhor Caiu Numa moto Ele estava passando Aqui E caiu aqui Numa ponte Aqui A gente já vai estar encerrando a transmissão Beleza? A qualquer momento Né? Pode voltar Tá bom? A qualquer momento Né? Pode voltar Beleza? Fiquem todos com Deus Não Coala 20 min Em Vila